Olá, está no ar mais um Boletim de Ocesano. Hoje você acompanha. Há exato 10 anos, irmã Dorothy Steng derramou sangue na luta para a reforma agrária na Amazônia. Inicia a preparação para a apresentação do espetáculo de ópera na Catedral de Castanhal. A celebração da Missa dos Enfermos e a diretoria do Grupo de Casais com Cristo é empoçada. A Catedral Santa Maria Mãe de Deus recebeu a visita do secretário estadual de Cultura, Paulo Chaves, e uma equipe que está organizando a apresentação do espetáculo de ópera Cavalaria Rústica, tendo como cenário a Catedral de Castanhal. A apresentação será inédita no interior do Estado e proporcionará momentos de contemplação da arte clássica em Castanhal. O espetáculo Cavalaria Rústica foi estreado no dia 17 de maio de 1890, no Teatro Constanzi, em Roma. Dois anos depois, a apresentação chega ao Teatro da Paz. Muitos artistas se dedicam por várias semanas para a composição do espetáculo, que traz um brilho de encanto próprio da ópera. Durante a entrevista, o maestro da Orquestra do Teatro da Paz discorreu sobre a importância da presença da ópera em cidades mais distantes da capital. Eu acho que é um momento histórico, né? E eu queria, de qualquer forma, fazer parte disso. Falei para o secretário que fazia questão de reger a ópera que fosse feita no interior, porque eu acho que é um momento histórico. Nos grandes países onde a ópera é bem difundida, o Gilberto até falou, as cidades do interior têm uma atividade operística tão intensa quanto as cidades da capital. Então, isso é um sinal de crescimento cultural do Estado. É um marco, é uma coisa que a gente sabe que é só a primeira vez que vai acontecer, não é a última. Também esteve presente, observando o local da apresentação, o secretário estadual de Cultura, Paulo Chaves. E fazer aqui, no templo, uma ópera, o que nunca foi feito. Há dificuldades, porque não é um teatro, não foi feito para ópera. Mas eu estou aqui com toda a minha equipe, o coordenador do festival, o pessoal do cenário, iluminação, o regente da nossa sinfônica, tentando, e acho que vamos conseguir, porque a loucura é para isso mesmo, viabilizar este sonho de se ter uma ópera completa em Castanhal. A expectativa para o espetáculo está presente até mesmo nos organizadores, que não estão medindo esforços para trazerem da capital para a cidade modelo a apresentação de ópera, Carvalaria Rústica. A apresentação da arte no interior do estado do Pará será uma realidade futura dentro do nosso estado, e o presente está aqui em Castanhal, com essa ideia. O secretário é um homem de grandes ideias, o bispo daqui, o Dom Carlos, também vai nessa mesma direção. E a ópera, aqui em Castanhal, abrindo uma perspectiva nova, é uma coisa que eu diria um marco. Esta ópera que se pretende fazer aqui, que é esse esforço que o secretário acabou de dizer, ela é uma ópera que inclusive tem um fundo religioso. Ela tem uma grandiosa procissão, porque trata-se de um vilarejo no sul da Itália muito religioso, e trata-se de uma história passional. Eu acho que vai ser natural, porque isso vai criar um burburinho, uma efervescência em torno do fato inusitado de se adaptar aqui, a nave principal desta catedral, para uma ópera, que eu acho que não vai ter lugar sobrando. Vai precisar de colocar mais assento. E eu concordo que eu tenho o sentimento que vai estar lotado, os dois dias devem estar lotados, e vamos ter problemas, um ótimo problema que deve ser a lotação da igreja. Eu acho que vai haver uma grande aceitação. Eu acho que nós vamos ter até problemas com lugares, o que seria ótimo. Na última terça-feira, dia 10, muitos fiéis participaram da celebração na catedral, referente ao quinto aniversário do texto dos homens. Vários grupos estavam presentes com a manifestação de fé e devoção ao terço estampada nas blusas. São muitos grupos espalhados por toda a diocese, que levam o exemplo de Maria e a mensagem de Jesus através do terço. Durante a última quarta-feira, diversos fiéis participaram da celebração dos enfermos, que proporcionou momentos de oração e reflexão em torno da presença do Senhor diante das enfermidades. A Jornada Mundial do Enfermo foi instituída em 1992 pelo Papa, agora santo João Paulo II. A data, 11 de fevereiro, lembra Nossa Senhora de Lourdes, padroeira dos enfermos. É celebrada há vários anos na catedral. Desde cedo, voluntários saem buscando enfermos em suas casas, quando estes não dispõem de transporte para chegar até a catedral. Já reunidos, Dom Carlos celebra uma bonita missa, onde as palavras principais são esperança e confiança. Também com os enfermos, Jesus se identifica e tem compaixão. Os enfermos têm que ser cada vez mais amados pela igreja, por cada um de nós, porque foi neles que Jesus se identificou. Ele disse, eu estava doente e me visitaste. Celebrando a Jornada dos Enfermos, a igreja lembra a todos que um lugar especial, único, onde ele se faz presente, é exatamente o irmão doente. E o doente deve receber carinho, atenção, solidariedade, não só por parte da família, mas por parte da grande família que é a igreja. A unção dos enfermos é um dos momentos mais importantes da celebração. Muitos se emocionam com o óleo que representa a bênção de Deus. O bispo veio, né, ungir, né, foi muito bonito, né. Eu me senti muito, né, no momento da cura, assim, onde dói, né, eu senti, assim, uma força muito grande, né, e o Espírito Santo estava nos curando, né. Um dia especial também para a irmã Nael, que celebrou 33 anos de consagração. Olha, minha grande mensagem é que não esqueçamos de, mesmo no sofrimento, vivermos nessa alegria de Deus. E hoje, eu, irmã Nael, estou fazendo 33 anos de que eu dei este sim para Cristo por toda a vida. Dom Carlos chamou atenção para a qualidade da saúde pública. Agora, há um grande trabalho a ser feito, não é só este da visita, do acompanhamento, mas também de nós trabalhar e lutar para que a saúde pública possa conseguir, de fato, responder às necessidades do povo. Já fizemos uma campanha da fraternidade sobre isso, mas continuamos sentindo que o povo sofre, que o povo espera, a demora é grande e o atendimento deixa a desejar. Daí que o compromisso do cristão, do cidadão é também lutar para que todos tenham direito ao atendimento básico, de tal modo que consigam superar e vencer as doenças. A Pastoral da Saúde, que atende pessoas em diversas comunidades da Diocese, tem nessa celebração um momento único de poder reunir seus participantes para rezarem juntos e partilharem das motivações. O que me motiva na minha caminhada é essa pastoral que eu faço parte, que é a minha igreja, né? Então, eu trabalho na Pastoral da Saúde dos Enfermos e eu me sinto muito feliz, gratificante e amo esta missão de coração. Eu quero aqui dizer aos doentes que nos acompanham pela nossa TV Mãe de Deus que sintam-se amados pela igreja. Vocês estão presentes sempre na nossa celebração eucarística, estão presentes também na nossa oração. e nós temos a certeza que o sofrimento de vocês não é em vão. Vocês também podem contribuir para a salvação do mundo oferecendo o vosso sofrimento para o bem de tantos irmãos. Vai aqui a minha bênção, a minha salvação, ao meu abraço a todos. No sábado, dia 7, foi empossada a nova coordenação do ECC, Encontro de Casais com Cristo. O movimento tem por objetivo o fortalecimento dos vínculos familiares e o incentivo ao matrimônio. Representantes de diversas paróquias estiveram na Cripta, onde aconteceu a missa presidida por Dom Carlos. O bispo falou da necessidade de renovar sempre o encontro com Jesus. O bispo falou ainda da importância da palavra e da vida em comunidade para os casais e para as famílias em geral. A nova coordenação tem um ano de mandato pela frente. Aqui viemos para te louvar. O ano era 2005. A missionária americana naturalizada brasileira, Dorothy Steng, teve sua vida ceifada por lutar pela distribuição de terras no município de Anapur, no sudoeste do Pará. Área conhecida por disputas entre madeireiros, agricultores e colonos. Pertencia às irmãs de Nossa Senhora de Namur, congregação religiosa fundada em 1804. A irmã foi assassinada com três tiros e deixou vários documentos encaminhados para o Ministério Público, onde lutava por direitos agrários. O caso de repercussão internacional mostrou a face dos conflitos territoriais na Amazônia. Quatro pessoas foram julgadas e condenadas pelo crime de homicídio qualificado. Todos os anos, representantes da igreja e de órgãos que lutam pelo direito à reforma agrária se reúnem para refletir e focalizar a mensagem pautada no testemunho de vida da irmã, que lutou por uma distribuição de terras mais justa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti